Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise diretamente do Museu de Valores do Banco Central do Brasil com a chefe do museu, Carla Sava Leite. Por favor, Carla, conta pra gente a exposição Você Já Parou para Pensar? Então, a exposição foi a nossa ideia de colocar o assunto de educação financeira no espaço do Museu de Valores e assim fazer com que nosso visitante, os alunos em especial, conhecessem esse assunto e também passassem a pensar com mais carinho, com mais cuidado nesse assunto, em suas decisões econômicas que ele avaliasse melhor, que ele percebesse melhor e que ele chegasse a tomar decisões mais conscientes A ideia não é dar nenhuma fórmula, isso é certo, isso é errado e sim fazer com que as pessoas reflitam mais, que elas realmente pensem mais sobre suas decisões econômicas E por que psicologia econômica? A ideia é, a gente poderia seguir vários, enfim, seguir outras áreas da educação financeira talvez, por exemplo, gestão de finanças pessoais mas escolhemos a psicologia econômica porque nós acreditamos que o comportamento que essa mudança de comportamento, ela é mais efetiva nas decisões das pessoas Valeu, parabéns, muito sucesso para a exposição e para o Museu de Valores do Banco Central do Brasil Obrigada!